As sonhadinhas que só quer prau, só quer prau, só quer prau, 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 prau e praia pra cá As sonhadinhas, então vem ser tanta Então entrada nada, joga essa nada Relaxa que essa noite sempre sai Então você não tem nada E tá se gostoso que só anda bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL